E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje eu quero mostrar pra vocês o teste de amônia da Labcon, da Alcon, né? Labcon Test e a Alcon, também empresa de ração, mesma empresa. Esse, ó, comprei faz um tempo esse teste aí, faz um tempo, acho que um ano, então... E comprei local aqui também, então um pouco mais caro, né? Então não segui em pelo preço, tá, pessoal? O negócio do vídeo é teste, tá? A amônia, amônia tóxica, eu já fiz um vídeo explicando sobre o ciclo de nitrogênio, quem não assistiu, assista no canal aí, ciclo de nitrogênio, pra explicar exatamente os efeitos adversos da amônia tóxica nos peixes, tá? Não é a ideia desse vídeo aqui. A ideia do vídeo é realmente mostrar o teste da Labcon e mostrar como é feito e como o que esperar, a coloração da água e tal, né? Como manusear o reagente 1 e o reagente 2, tá? A ideia do vídeo é essa daí. Eu, pessoalmente, gosto muito dos produtos da Labcon e da Alcon também. Não sei, o pessoal aí tem um preconceito com produtos nacionais, fico pedindo, né, coisas nacionais e quando tem, o pessoal fica de preconceito. Então, sinceramente, sempre que eu bati o teste da Labcon com outros testes ou até testes eletrônicos, deu certo, tá? Essa é a ficha pra comparar a amônia tóxica, tá? Essa folha aí, primeiro, é da amônia normal. O nível de amônia, no caso, a concentração do amônio, né? E a amônia mesmo vai aparecer aí, ó. A gente vai ter que bater o valor da página anterior ali com o pH, com a temperatura e aí o valor, entenderam? E aí a gente vai conseguir ter, precisamente, o quanto de amônia tóxica. Nesses quadros verdes é o valor aceitável. Nos quadros amarelos, quadros amarelos é o valor, tipo, fique atento, tá ficando perigoso. E nos quadros vermelhos é realmente, ó, seu peixe pode morrer a qualquer momento. Já realmente tá uma coisa, um estado crítico de concentração de amônia tóxica. Como vocês podem ver, quanto mais alto, na mais alta temperatura, mais crítica pode ser. pH também, quanto mais alto, mais crítico pode ser. Justamente porque passando do pH neutro pra alcalino já começa a converter mais, né? O NH4 em NH3. Vamos lá, a gente coloca 5ml, né? 5ml de água do próprio aquário. Depois a gente pega o reagente 1 e a gente vai pingar aí 8 gotinhas. 8 gotinhas. Cuidado pra não pingar meia gota, um quarto de gota, que acontece muito, vire 100% pra baixo, assim, ó. Isso, ó. Não fique tortinho, entendeu? Não fica com o tubinho meio torto, que vai, às vezes, sair menos de uma gota e... Aí, prejudica o resultado do teste. O pessoal não sabe fazer direito e fala que o teste é ruim. Não, o teste é bom. Só tem que fazer direitinho, ó. 8 gotas, agita um pouquinho. E agora, 4 gotas do reagente 2. Mesma coisa, ó. Angulação pra baixo total, hein? Pronto. Agita mais um pouquinho. Pronto. E aí, a gente vai esperar um total de 5 minutos. Claro que eu vou avançar o vídeo, evidente. Um total de 5 minutos pra verificar aí como é que foi o resultado final desse teste aí. Certo? Vamos lá, então. Contando a partir de agora, 5 minutos. 1, 2, 3 e... Foi! 2, 3 e... Legenda Adriana Zanotto E fechou, passou a 5 minutos, já sabemos a coloração exata e vamos comparar com a fichinha, deu 0.25 partes por milhão, 0.25 ppm, isso significa em termos de amônia tóxica o que? O que isso significa? Vamos ver agora, sabendo então que o pH aqui do meu aquário, deixa eu ver a anotação, está 6.8 na data desse, no momento da realização desse teste aí e a temperatura estava ali entre 28 e 30. Então com isso a gente vai cruzar com 0.25 e vamos ver quanto que dá de amônia tóxica, 0.001, muito tranquilo, tanto é que está na parte do verde aí, realmente não tem com o que me preocupar, o aquário está com amônia tóxica em níveis extremamente controlados e até é bom que não seja 100% zerado, esse nível aí é tranquilo porque o aquário é plantado, né? Então os compostos nitrogenados, querendo ou não, vão acabar sendo absorvidos pelas plantinhas aí. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo rápido aí, só para mostrar como é que faz o teste da lábio, como o pessoal às vezes fica meio perdido, né? Acha que a indicação é da primeira folhinha, tem que fazer essa comparação. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui!